Boa noite, galera. Olha quem está aqui comigo. Essa princesa. Vocês viram o vídeo dela de ontem, galera? Não, aquele que você desfilou. Caramba, nem parece aquela... Bom, não, boa noite, gente. Gente, fala boa noite, mãe. Boa noite, galera, para vocês. Voltou às aulas, né? Tomara que você foi para a aula, vocês. Eu fui, eu fui para a aula. É, foi mesmo. Foi. Eu também, gente. E eu quero que vocês mandam perguntinha para... Para quem? Para mim. Perguntas? Para mim, para o Noah, para o meu pai ou para a minha mãe. Para todo mundo. Caramba. Então, tá bom. Manda aí. Ah, qual ano eu estou, gente? Eu estou no pré 2. Cuida sim, gente. Muito bem. O Noah está ali comendo chinelo e ela está deixando. Não pode. Né, Mãe? Ai, ai. Gente, eu não vou fazer tatuagem, gente. Porque eu sou crente. Sou crente. Eu não quero fazer nenhuma tatuagem. Caramba, Jesus. Vou guardar esse vídeo. Vou guardar. Eu não quero fazer tatuagem.